Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um recebidos da Harfinity, que são produtos capilares e cápsulas para auxiliar no crescimento capilar. Então eu recebi essa caixinha aqui da Harfinity com uma proposta bem interessante pra auxiliar no crescimento, fortalecimento e nutrição do meu cabelo. Vocês que me acompanham há bastante tempo sabem que eu amo produtos capilares e maquiagem. Nesse caso são produtos capilares que vão me auxiliar muito. Então eu resolvi aceitar o desafio da Harfinity e fazer o teste de 30 dias dos produtos no meu cabelo. E esse tratamento, gente, ele é interno porque não adianta a gente cuidar por fora com shampoo, com tudo, se por dentro as vitaminas, os nutrientes estão em falta. Então esse kit que eu recebi vai me auxiliar então em tudo, tanto por dentro quanto por fora, pra auxiliar ao máximo no crescimento do meu cabelo. Então eu resolvi aceitar esse desafio e mostrar tudo pra vocês. Então se vocês querem saber o que eu recebi da Harfinity, é só continuar assistindo o vídeo. Então, amores, eu recebi essa caixa bem rosinha, bem grandinha aqui da Harfinity. Ela veio recheada então com os produtos que eu vou estar utilizando então pra auxiliar nesse crescimento. Vocês que me acompanham há bastante tempo sabem que o meu cabelo é bastante fininho. E ele, além de ser fininho, ele cai bastante. Então eu sei que tem ali uma falta de vitaminas, de nutrientes. E só utilizar máscara e cremes de cabelo não vai funcionar. Então com as cápsulas e com o kit, com a linha completa da Harfinity, eu tenho certeza que vou ter um resultado garantido. Então eu recebi da Harfinity, veio o kit, o guia de passo a passo, do que que eu vou utilizar a cada coisa, ó. Shampoo, como que eu vou utilizar. O... a máscara, como que eu vou utilizar. Como que eu vou utilizar o condicionador. Como que eu vou tomar as cápsulas. Então veio tudo certinho. Veio também esse pequeno manual, tipo um catálogo mesmo, mostrando todos os produtos que ela disponibiliza essa marca, então. Então eu vou mostrar pra vocês o que que veio, então, no meu kit de tratamento. Ele começa com o shampoo, que é esse aqui. Eles vêm essa válvula aqui pretinha pra você apertar e despejar o produto. O kit veio com o shampoo, que é de 355ml, pra você lavar de limpeza profunda, com várias vitaminas e nutrientes. Veio o condicionador também, que é 355ml. Também com as vitaminas e nutrientes, também, pro seu cabelo. Veio também a máscara de hidratação, que é nesse potinho aqui, também. Pra você ter o tratamento completo, então, dos fios. Pra lavar, pra você hidratar ele com a máscara. E finalizar, então, com o condicionador. Agora, o tratamento interno veio essas cápsulas aqui, que você vai tomar duas vezes ao dia, no caso. Que são vitaminas, minerais, pra poder auxiliar no crescimento. Então, é um complexo de várias vitaminas e nutrientes que auxiliam no crescimento capilar, crescimento da unha, pra pele, pra sua pele ficar mais bonita também. Mas o foco mesmo desse produto aqui é os cabelos, gente. Pro cabelo crescer. E eu amo cabelo grande, então eu quero, sim, que o meu cabelo cresça mais do que ele já tá. Porque ele tá bem fraquinho, então eu tenho certeza que ele vai ficar mais forte com esse produto. Esse produto, esse potinho aqui vem com 60 cápsulas, então dá pra tomar um mês. Então, desafio de um mês, então, pra ver o quanto que o meu cabelo vai crescer com esses produtos. E veio também esse complemento detox, que é esse aqui, ó. Ele é o detox de estresse. Esse aqui, ele é um auxílio pra esse produto aqui. Então, você tomando os dois, vai tá, tipo, potencializando, então, a sua nutrição, as vitaminas e os nutrientes pro seu cabelo. Então, esse aqui vem 30 cápsulas, porque você toma só uma vez ao dia. E esse aqui, duas vezes ao dia. Eu tô louca pra testar esses produtos. Eu vou começar, então, a partir de hoje. E daqui 15 dias, eu acho que de 10 em 10 dias, eu vou trazer o passo a passo pra vocês. 10 dias tomando, depois 20 dias tomando e finalizando os 30 dias pra mostrar pra vocês se realmente funciona. Mas eu tô super empolgada mesmo com esse produto. Porque antes de receber, antes de aceitar esse desafio, eu já assisti vários vídeos de outras blogueiras, de outras youtubers. Então, utilizando esse produto, eu tô louca e tô ansiosa pra testar no meu cabelinho também. Porque tudo que é de cabelo, eu gosto. E falou que é de crescer cabelo. Já tomei remédio pra crescer o cabelo, pra ajudar nas unhas. E alguns não funcionaram. Então, eu fiquei meio decepcionada. Então, eu tô confiando muito nesses produtos aqui. E tô louca pra testar. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição pra vocês. Se vocês quiserem fazer o desafio junto comigo, eu vou deixar o link pra você que quiser adquirir esse kit. Pra você também começar com o pé direito, pro seu cabelo crescer. Pra gente ter aquele desafio Rapunzel de cabelinho lá na popa. Que é isso que a gente gosta. Então, eu aceitei o desafio da Hairfinity. E vou testar tudo. E vou trazer o acompanhamento aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada, Hairfinity, por mandar esses produtos pra eu estar testando. Eu tenho certeza que eu vou amar o resultado. E vou trazer pra todas vocês aqui do canal. E, então, o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, que ajuda na divulgação. Reforça a nossa amizade. O YouTube entende que você gosta do meu canal. Gosta dos meus vídeos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Você que é novo, tá chegando agora. E me seguir por todas as redes sociais. Que vai estar na descrição do vídeo, os links. E aqui na tela também. No mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho